Oi Sumida Faz tempo que a gente não se vê, vamos sair, o que cê quer fazer? Hoje tem farra, deu sorte que a gente lá não pague de manhã, partiu e lá pra casa Eu não acreditei quando você respondeu, deu bola dizendo que o sumido sou eu Vamos deixar de papo e fazer acontecer, vamos sumir só eu e você Oi Sumida, faz tempo que a gente não se vê, vamos sair, o que cê quer fazer? Hoje tem farra, deu sorte que a gente lá não pague de manhã, partiu e lá pra casa Oi Sumida, faz tempo que a gente não se vê, vamos sair, o que cê quer fazer? Hoje tem farra, deu sorte que a gente lá não pague de manhã, partiu e lá pra casa Eu não acreditei quando você respondeu Deu bola dizendo que o sumido sou eu Vamos deixar de papo e fazer acontecer Vamos sumir só eu e você Oi sumida, faz tempo que a gente não se vê Vamos sair, o que cê quer fazer? Hoje tem farra, deu sorte que a gente lá não pague de manhã Partiu e lá pra casa Oi sumida, faz tempo que a gente não se vê Vamos sair, o que cê quer fazer? Hoje tem farra, deu sorte que a gente lá não pague de manhã Partiu e lá pra casa Oi sumida, faz tempo que a gente não se vê, vamos sair, o que cê quer fazer? Hoje tem farra, deu sorte que a gente lá não pague de manhã, partiu e lá pra casa Oi sumida, faz tempo que a gente não se vê, vamos sair, o que cê quer fazer? Hoje tem farra, deu sorte que a gente lá não pague de manhã, partiu e lá pra casa Partiu de lá pra casa, mulher